E aí, sejam todos bem-vindos, galera, ao nosso canal e hoje aqui é o The Farm Simulator 19 E estamos iniciando o nosso episódio 132 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha E, gurizada, estamos aí com os nossos tratores todos apostos aqui pra gente estar iniciando o nosso plantio aqui na nossa fazenda, né, gurizada? No último episódio da nossa série, pra vocês inscritos que não acompanhou, a gente comprou semente, né, e também abastecimos as plantadeiras, beleza, gurizada? Galera, no último episódio da nossa série eu coloquei o Save Game na descrição, não sei se todos vocês inscritos viram, porque eu postei o vídeo, né, o vídeo saiu pra vocês às 6 horas da tarde Mas eu coloquei o Save Game na descrição, galera, era 8 e pouco da noite, tá, por causa que eu tinha me esquecido de colocar o Save Game na descrição de volta, tá? Então, agora tá na descrição aí, vocês inscritos podem baixar, tá? Bom, vamos lá, vamos colocar o John Deere plantar, né, a gente vai plantar centeio também, gurizada Então, o John Deere vai começar o plantio do centeio, né, aqui, enquanto isso a gente vai pegar o Valtra e a gente vai plantar sorgo, tá, gurizada? Só tirar o CTR daqui Tirar esse bag de fertilizante também, colocar ali em cima do carretão, né, no caso do caminhão, né, gurizada? Deixa eu abaixar aqui, beleza Opa, peraí, eu fui desengatar o bag e achei que tinha, desengatei tudo errado lá, gurizada Bom, vamos abaixar aqui, beleza Bom, aí tá bom, né, gurizada Deixa eu deixar esse CTR aqui um pouquinho mais pra trás, beleza Por causa que senão o nosso 7J vai bater na hora de virar a volta, né Tirar essa escane daqui também Passar as lona aqui, na verdade eu não vou passar as cinta nesses bag Por causa que senão buga tudo, gurizada Deixar esse caminhão, na verdade, aqui atrás Correia tá atrapalhado, será pra iniciar o vídeo? Só um pouco, né, gurizada Mas tudo bem Bom, vamos deixar aqui Vamos lá então pegar o nosso Valtra aqui Gurizada, gente, é barbaridade, agora que eu vi Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, bem rapidão, no preço do milho, galera O milho não subiu de preço ainda, né Ah, pois é, a gente tava pensando em Na verdade, eu vou ir ver igual, galera Eu tô com uma ideia de comprar um outro campo, né Então, eu tô vendo A gente vai ver mais aí no fim do vídeo, galera A gente vai ver um campo aí pra gente tá comprando Depois que a gente vender esse milho Que a gente tem armazenado, tranquilo Vou plantar senteio aqui, ó, só essa bordinha aqui, gurizada Só pra ajudar o carinha, né A gente colocou o Valtra nosso aqui também pra tá plantando agora A gente flipou ele, né, ele tava com os pneus canavieiro, né, esse Valtra aqui Agora ele vai plantar também, gurizada Vai trabalhar na roça aqui agora, esse Na verdade, ele já trabalhava na roça, né Mas na roça de cana Agora vai trabalhar aqui na produção de grãos, gurizada Se vocês escutarem os cachorros acuando, galera, nem dê bola, beleza? Eles tão bem brabo aqui, daí eu vou fazer o quê, né? Tenho que deixar que eles acuem, né? Vou fazer meio que o arremate aqui pro carinha já Só pra gente não deixar tantas falhas, né? Pra que depois facilite a hora de a gente finalizar aqui o plantio Quero ver se no episódio de amanhã a gente finaliza, gurizada Tá? Quero ver se amanhã a gente finaliza esse plantio aqui, hein? Mas, não sei, né? Talvez dê certo, talvez ainda não Ah, gurizada, só lembrando a todos vocês inscritos, né Que o Save Game é o Save 1, tá? Então, se você é inscrito, tem alguma carreira em algum mapa que você joga no servidor 1 Eu recomendo você pegar e colocar esse Save Game meu em outro, tá? Tipo, no 2, no 3 ou no 4, entende? Aí o que é que tu faz? Tu entra na pastinha que eu deixei aí na descrição, né? Tu baixa o Save Game e entra na pastinha Tipo, lá em cima vai ter escrito Save Game 1, né? Pega, copia e cola, sei lá, no 3, no 4, no 5, entende? Só pra que você não perca o teu Save Game 1, né? Aquele que tu tem em alguma outra fazenda, entende? Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que sim Porque senão depois vão estar dizendo Ah, o Ria mandou baixar o Save Game e perdi a minha carreira Bom, eu expliquei, né? Então, sem reclamarem agora Tchau, 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 tchau A gente já vai lá plantar o sorgo, tá? Gurizada, só vou Pera aí, deixa eu ligar esse GPS aqui Pra gente já definir uma rotinha aqui, ó Bem rapidão Porque depois chega lá na outra lavoura Depende onde a gente vai plantar, né? Facilita Na verdade, a gente vai plantar ali em cima, ó Perto da nossa fazenda, né? Eu ainda não sei que campo que a gente vai olhar, gurizada Tô pensando ainda num campo pra gente olhar, pra gente comprar Mas Depois a gente vai olhar A gente vai com a nossa caminhonete, beleza? Vamos com a nossa Hilux Vamos dar uma olhada num campo Show de bola pra gente comprar, né? Olha, não garanto que a gente vai comprar, né? A gente pode arrendar esse campo Mesmo que a gente arrende, né? Vai ser bem bacana trabalhar num campo diferente aqui, né? Já que a nossa série vai continuar por mais um tempo Pretendo levar a série até no episódio, sei lá 160, 180, por aí, gurizada Tá? Aí depois a gente vai encerrar E a gente vai Ir pra outra série Aqui mesmo no Farming 19, né? Bom, beleza Acabamos ali de ajudar o carinha Agora já vou selecionar o sorgo aqui Pra gente Já plantar o sorgo, né, gurizada Na verdade Na verdade As nossas plantadeiras não plantam sorgo, hein? Pior que não mesmo, gurizada Nem essa plantadeira nossa aqui não planta sorgo Eu juro pra vocês que eu achei que ela plantava, hein? Quero dar uma olhada aqui Pior que não, gurizada Elas não plantam sorgo, hein? Ué, qual plantadeira que planta sorgo aqui? Ah, essa aqui planta, gurizada Ó, tipo essa aqui também planta Mas daí só plantadeira que a gente não tem, né? Praticamente planta o sorgo Bom, então eu coloquei no título de ontem Não lembro como é que era o título Mas só sei que a gente tava falando que ia Plantar sorgo, né? Bom, não vai dar, gurizada A gente Nossas plantadeiras não plantam sorgo Ah, pois é Agora lascou pra nós, hein? Bom, gurizada Eu tava pensando aqui Acho que vamos plantar um feijão mesmo Então, né? Já que a gente não pode Plantar sorgo, né? A gente vai ter que, sei lá Comprar uma plantadeira Alugar uma plantadeira Aí quando a gente quiser plantar sorgo Mas tudo bem Faz mal, não? Deixamos pra próxima, gurizada Plantar Aí o nosso sorgo Tranquilo T какой T T T Vamos lá. 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 para o 16 né acho que pode ser isso sim eu achei que tinha asfalto por tudo aqui gurizada tem uma estradinha bem ruim nem sei para onde vai essa estrada a nossa senhora gurizada pensa numa estrada louca aqui em caramba eu cheguei por medo mato aqui em aí o que acontece galera para a gente arrendar aquele campo lá que a gente vai ter que fazer primeiro a gente vai ter que esperar o preço subir o preço do milho aí a gente vende o milho né aí a gente compra o campo né a gente arrenda daí é o portão aqui né vou fechar de volta e aí a gente arrenda então o campo sete tá é né o campo sete exatamente a gente arrenda o campo sete e daí quando a gente tiver com os maquinários um pouco maiores tipo quando a gente tiver o nosso tandem ó que legal a ponta hein a ponte e quando a gente tiver o nosso tandem já com a plantadeira da John Deere a gente aluga o campo 16 daí tá gurizada inclusive na minha opinião fica até bacana o campo 16 esse aqui já ó tem soja plantada aí ó tranquilo então acho que a gente faz isso pode ser comentem aí galera mas eu vou fazer isso aí sim tá eu acho que é mais interessante a gente fazer isso no momento tranquilo então tá decidido o nosso próximo campo vai ser o campo de número 7 então é tranquilo gurizada e depois a gente aluga esse campo aqui de número 16 aqui para nossa fazenda beleza então era isso galera por hoje de vídeo tá espero que vocês tenham curtido se vocês curtiram é claro não esqueçam de deixar o like se inscreverem no nosso canal também é nóis forte abraço a todos fiquem todos com Deus nós valeu falo galera